Senhoras e senhores, o negócio é o seguinte, eu não consegui ainda o Messi, tá? É cartinha Tote Copa do Mundo. A Argentina já ganhou, o Messi levantou a taça, aquela festa toda. Eu quero esse Messi, pô, mas vou começar com o Ronaldinho. Aí você fala, nossa, não tem nessa tática, não tem problema. A gente vai encaixar de alguma forma aqui o Ronaldinho Gaúcho. Ô louco, essa cartinha aqui eu não tinha visto ainda. Confronto da Copa do Mundo, como assim? Doni, será que... Rapaz, pera aí, tô sentindo firmeza esse draft aqui nesse início maravilhoso. Tem até o Awai Oran aqui, que é um mito nesse FIFA. Começamos com o Ronaldinho, mito ali, né? Rapaz, eu acho que tá bom o negócio mesmo, mais um, ó. Ih, cartinhas novas, confronta a Copa do Mundo. Ayronson, Ayronson, algo do tipo, norte-americano, rápido, boa condição de bola, interessante. Tem o Havertz, que também é interessante. Tem até o Cuba, mas vamos pegar esse cara aqui? Essa cartinha tá doida, hein? Essa cartinha é meio malucona, gostei. Início realmente promissor. Opa, Muciala aqui nervoso. Bernardo Silva, tem o Hicken. Cara, tem até o Robertoni. Vou pegar esse Muciala. Vamos fechar quem aqui no ataque? Suárez. Não é o ideal, mas tá com 84 de overall, né? Time interessante, início interessante. Agora o negócio é o seguinte, gente. Deixa o like e se inscreva no canal, a gente, que é o Messi. A cartinha dele é muito braba, é beijando a Copa do Mundo, a Taça do Mundo, né, gente? Nossa, sensacional. Vamos aqui, Fernando, vem pra cá. Queremos o Messi, queremos o Messi. Só pra deixar claro pra Doni, queremos o Messi, tá? Todos os norte-americanos estão no Leeds agora. Tem mais um aqui, Haydans. Vou botar ele pro time, vem pro time. Primeiro zagueiro, bota o argentino campeão do mundo. Romero. Ó, o time tá saindo legalzinho, pô. Ah, Jiménez. Tem esse alemão aqui, que também até que é bola, né, cara? 84 defesa, 76 de ritmo. Aí eu vou pegar o Jiménez. A chance de a gente conseguir o Messi vai ser no banco, velho. Por quê? Porque não tem mais a posição dele no time titular, né? Então, a gente tem que torcer no banco pra esse Messizinho blocar pra gente. O time titular tá legal, pô. Tá vindo os caras bem brabos, tô gostando desse time aqui. Opa, muito bom, hein? Muito bom, vou pegar o Mendy. Cara, o Suárez, a gente tem que trocar ele. A gente vai trocar o Suárez. E ele precisava de dois volantes melhores. E o Messi? É pedir muito? Quatro cartinhas, pelo menos, aí pra gente usar no time titular? Não sei, depende do ânimo da Donniei, né? Mas parece que esse draft tá mais... Tá melhorzinho que os outros. Ó, tá vindo umas cartinhas há bom tempo. Opa, Rudiger. Hum... É... Quem perde a vaga? Acho que vou tirar o... O Jiménez. Lateral esquerdo. Tem uma aqui... Aqui não interessa ninguém, não, gente. Só queremos o Messi mesmo. Dois volantinhos e um atacante. E pronto. Rapaz, que coisa linda que foi isso aqui. Pera esse mané aqui, calma. Uma Copa do Mundo. Não tinha visto ele no draft. Se eu vi, eu não lembro. Tem o Modric e tem o Busquets. Tem o Witzel também, da pressão de volante. Rapaz do céu. Tem o Ziyech. Tem uma cartinha doida demais. Isso aqui é confronto plus da Copa do Mundo. Que isso, mano. Será que eu vou... E agora? E agora? Mano, acho que vou pegar o Ziyech mesmo, tá? Eu já tô cheio de meio campo ofensivo bom. Esse é o problema. Tem até o Ronaldinho no banco. Caraca. Ó, vai ser doído. Vou pegar o volante que eu tô precisando mesmo, tá? Vou pegar o volante porque eu tô realmente precisando de um volante melhorzinho. Pronto. Deixei os caras brabo demais. Aqui todo mundo com 80 e um com 76. Peguei o William Carvalho. Estamos chegando na reta final. Mais um volantinho. Acabou. Acabou. O cara veio, gente. O cara veio. Meu Deus. Dá like, like, like. Vai, mano. Deixa o like. Meu Deus do céu. O Messi apareceu. Olha que cartinha, mano. A carta mais épica de todos os Fifas. Lionel Messi beijando a Copa do Mundo. E talvez você se pergunte agora. Mas, Lucas, por que a carta mais épica se nem 99 é? E o FIFA sempre traz umas cartinhas 99, 98. Porque simplesmente temos o Messi, o cara, beijando a taça na figurinha, na cartinha. E isso que deixa ela épica, mano. Já notaram o quão pesada essa cartinha é? Tem o Messi beijando a taça do mundo. Ela é sensacional, cara. Poderia ter feito até melhor, hein, Doni? Poderia ter dado 90, sei lá, 97 pra ele, vai? Só pra ser uma cartinha realmente... Mano, espetacular de todos os jeitos. Em overall e também ali na fotinho. E também no que ela simboliza. A conquista do Messi da Argentina na Copa do Mundo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu cuidar pra não errar aqui, mano. Calma. Isso. Já temos o atacante. Já temos o atacante. Já temos o Messi lá na frente. Agora, o que vier é lucro, né? Tem até o William Carvalho, mas eu acho que vou usar esse norte-americano mesmo de titular por enquanto. O que aparecer agora é bônus pra gente. Opa, mais uma cartinha da hora. Depay. Depay aqui, mano. Ó, 86. É, Doni aí deu uma mexida no draft, hein. Tem cartinhas novas que não estavam... Ô, louco. Que isso? Ahn... Doni aí soltou as cartinhas que não aparecem no draft, né? Aquelas cartinhas que ficam no SBC, se eu não me engano. Momentos. Posso estar errado, mas acho que é isso, cara. Eu vou pegar o Philips que eu tô precisando de volante. Falei pra vocês, né? Deixa eu tirar esse Adam daqui. Vaza. Mas curti aquele momento do quadrado também, pô. Ih! Meteu o Aikon e também o Lúcio. Caramba, velho. Ih, rapaz. Precisava de atacante? Precisava. Mas eu vou botar o Messi, eu acho, de atacante, gente. Eu vou pegar... Minha zaga já tá boa, né? Mas o Lúcio é muito bom, tá ligado? E tem o Deupiero também. O que eu posso fazer é, talvez, botar o Zucker lá na frente. Botar o Messi de meio campo ofensivo. Acho que o Carinha é melhor até. O Ronaldinho também de meio campo ofensivo. Hum. Ou eu vou de Lúcio. Porque Lúcio é... Mano, eu vou de Lúcio. Tomara que apareça outro atacante ainda agora. Que daí eu faço isso que eu falei pra vocês. Mas aí é contar com a sorte. Meu pai amado. E não é que apareceu? Temos o Gullit. Temos o Berkham. E temos o Cruyff. Caraca, o Berkham não tá aparecendo tanto, não. O Gullit também não. O Cruyff sempre aparece. Mano... Porque o Cruyff é muito apelão, tá ligado? Então não tem como não escolher ele. É, gente. Deu bom demais, hein? Ó, o Cruyff já vai lá pra frente. Já vai ser titular. Messi e Ronaldinho vão começar no banco. Olha que imagem maravilhosa, mano. Messi e Ronaldinho do lado do outro. Agora uma coisa eu tenho que falar pra vocês, hein? Se o draft continuar assim, eu tenho que aproveitar esse final do ano. Gente, vocês que curtem também, vão jogar aí, pô. Porque tá vindo muita cartinha. Mano, o time ficou muito bom, tá? E aí o que a gente faz? O Messi vai jogar aqui e o Ronaldinho aqui. E aí eles vão entrar no início da partida. Vamos ver o treinador agora. Ó, nenhum treinador me ajudou. Então eu vou pegar o Klopp, que é brabo. Vamos pro nosso resumão. Tá aí os caras, né? E vão agora jogar. Vamos pro jogo. Tinha o time dele. Pô, tá com ataque brabíssimo, hein? Rala Nimbabé. Provavelmente os caras que vão disputar aí melhor do mundo no futuro. Sempre. Entre os dois. Ó, vamos lá, gente. Messizinho fazendo a boa pra gente, tá? E o Ronaldinho Gaúcho. Queria até testar esse norte-americano, mas aí não tem jeito pra ele com o Ronaldinho Gaúcho, né? E agora vamos, né? Vamos ver se vai da liga, né? Aí, bola pra ele. Mas o lançamento foi péssimo. Cara, deu de graça a bola. Boa. Boa. Ah! Toma. 1x0. O cara mexeu no time. Boa, Ronaldinho. Girou bem. Pô, o marcador foi bem. Cancelo. Ah, cruzou um péssimo, né, mano? Cruzamento horroroso do Cancelo. E agora o Rudger. Não! Meu goleiro me salvou porque eu saí mal com dois zagueiros absurdos na velocidade, que é o Rudger e o Lúcio. Mesmo assim, eu quase tomei. Perdi na velocidade pro Haaland ali, pros dois. Com os dois, né? Viajei muito. O cara tá na gracinha agora. Um passe na gracinha. Não sei se foi sem querer ou ele quer. Ih, tá na gracinha, gente. Beleza, beleza. Deixa ele fazer a gracinha. Ronaldinho agora deu uma entortada boa. Aí. Aí. Faz gracinha, pô. Faz gracinha pro Ronaldinho. Vai. Faz gracinha. Passou lotado. O outro ali também passou lotado. 2x0. Vai. Faz gracinha pro Ronaldinho. Ó o Messi, fora da área. Ai. Ele saiu com o goleiro. É pra dar uma tapinha, né? Geralmente eu cancelo. Quase que a gente faz mais um. Não, vamos perder na velocidade agora com o Lúcio e com o Rudger, né? Calma. Calma. Bola nossa. O cara também tá com isso. Agora que eu vi. Não, Lúcio. Ai. Vai, mangueleiro. Boa. Mano, o Lúcio deixou o Haaland se antecipar ali na... Oh, que passe horroroso. Tomou aquela pressãozinha nervosa. Só faltava, né? Lúcio perdeu pro Mbappé. Tá, tomando. Agora eu tava em cima da jogada com o Lúcio, mano. Mas aí... Cara, o Lúcio tá perdendo pro Mbappé e pro Haaland o tempo todo, cara. E essa cartinha do Lúcio é a pelona, tá? Mas ele tá perdendo. Tá perdendo o tempo todo a velocidade. Hum... Será que a gente vai tomar? Vamos tomar. Tomar. Nossa, quase tomando. O cara fez direitinho, mano. Tinha um zagueiro ali pra salvar a gente. Boa jogada nossa agora. Não, a Lúcia... Errou tudo. Isso me encheu no meu time que não tá tão legal aqui atrás. O Vooder ajeitou pra ele. Olha só pra enfadar a tensão. Leonel Messi. Ó o Messi. Caramba. Faz o passe. Mano, por que o jogador não passou a bola, velho, do meu time? Ai, passe quebrou todo mundo. Eba, Pedro. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Boa bola. Messi. Não, mano. Eu tô errando muito o último passe, cara. Pra fazer mais um golzinho e ficar tranquilo de novo. Agora. Ai, não perde o Ronaldinho. Ó o Messi no meio, cara. Cara, que isso, velho. O tempo todo tá acontecendo isso, que eu chego com clara chance e não consigo finalizar nem passar. Olha só pra fazer. Quem não faz, toma. Aí. Tinha a chance de fazer um milhão de gols. Aí, tomou gol. Ai, vou tomar no último minuto. Vou tomar no último minuto. Boa, pegou. Quase, mano. Bora, Messi. Bora, Messi. Ai, catou, velho. Como? Cara, eu vou tomar gol. Nossa, eu não consegui selecionar meus jogadores. FIFA dá umas maluquices, às vezes, que não dá pra entender. Bom, gente. Vamos lá, prorrogação. Mano, não é possível. O comando fazer os passos, os caras demoram pra responder, cara. E aí, ele chega sempre nesse carrinho e consegue salvar, velho. Ó, toma. Toma, filho. Toma. Tinha que ser o Messi, gente, pra fazer. Tinha que ser esse gol do Messi. Eu mudei o posicionamento porque o meu meio-campo não tá funcionando também. Bolão do Messi. Toma mais um. Pronto. Toma mais um. 4x2. Dois gols de vantagem de novo, gente. Mas tem que ficar ligado que esse jogo tá maluco. Cara, só foi botar o Messi no meio-campo pelo lado direito. O time tá destruindo. Bizarro. Boa. Boa. Pênalti. Pô, veio lá de trás dando carrinho. Vamos ver se vai ser pênalti ou falta. Eu sei que ele deu um carrinho. Expulsou também. Expulsão é justíssima. Vamos ver. Ah, foi falta. Não chegou a ser pênalti. A juíza. Ai. Errei. Vai, mas eu vou bater daqui só pra ver. O goleiro tava ligado. E arregou. Arregou. O arregão perdeu, mano. Perdeu. Ele arregou. Ele tava jogando bem, pô. Mas depois que eu mexi no nosso time, acabou o spray. Eu botei o Messi pro lado direito. O Aya Oran virou atacante. E o Cruyff, centralizado. O time conseguiu finalmente acertar os últimos passos que não tava rolando. E aí, pronto. 4x2. O cara deu aquela famosa arregada. É isso. E testamos a cartinha do Messi. E digo pra vocês. Depois que eu botei ele lá pelo lado direito. Apesar de ter sido pouco tempo ali, só na prorrogação. Já deu pra ver que é diferenciada demais. Além de maravilhosa. Tamo junto. E até o próximo vídeo.